Voltamos Brasil, telefone liberado 2578-6000. Estou com a minha amiga aqui, Márcia Fernandes, para você que tem casa no Brasil todo, já sabe que você pode nesse momento, né? Você está aí passando algum problema, quer alguma resposta, o momento é esse. E ela voltou de viagem, né? Essas viagens internacionais que levam Márcia Fernandes para o mundo todo, conhecendo lugares misteriosos. Mas agora ela voltou e está de volta na tarde, achou? Oi, querida. Bem-vinda. Obrigada. Bom te ter aqui, viu? Obrigada, viu? Muito obrigada. É bom estar aqui. E é bom te ter aqui novamente, depois de tantas viagens, né? O ano já começou, né? Agora já começou. Aqui, vou colocar um nome aqui, viu? As pessoas já sabem, para a internet tem que mandar o nome, a data de nascimento e a pergunta, viu gente? Vou colocar aqui primeiro para saber, porque toda vez que vem alguém, a gente dá um nome e uma pergunta. Se tem alguma dica, se tem alguma dica, algum conselho, a gente já fica sabendo, né? Tem gente da Alemanha que está ligando para falar com você, viu, Márcia Fernandes? Que legal, hein? Isso é muito bom. Olha só, olha lá. Está tudo liberado, hein, gente? As redes sociais... Você consegue o que você quer, este ano será ótimo para você, ano de sucesso, de bem-querência, ou seja, é um ano que você vai estar inteira com você mesmo. Muito bom, muito bom. Você vai estar inteira, plena, com uma mulher. É um ano bom, Márcia? Bom, muito bom. Muito bom. Muito bom, isso é bom, é importante. Vamos trabalhar? Vamos. Aqui não pode conversar um minuto com você, que é... Alô? Alô? Com quem falo? Maria Lúcia de Oliveira. É nome de solteira, Maria Lúcia? Solteira. Está falando de onde, querida? De Belo Horizonte. Bem-vinda, data de nascimento? 14 de 11 de 1971. Certo. E qual pergunta? Eu gostaria de perguntar para a Márcia Fernandes, é porque eu não consigo ser feliz no amor, nunca consegui ser feliz no amor, estou divorciada e gostaria de saber se um dia eu consegui uma pessoa. Maria Lúcia, você vai ser feliz no amor sim, você tem que ter paciência porque ainda demora três anos, mas você vai ter um novo amor, pleno, inteiro. Demora um ano e meio a três, mas você terá. Um beijo. Márcia, nessas consultas suas que você atende, não sei quantas mil pessoas que a gente sabe, o que mais as pessoas buscam hoje, procuram saber? Homem procura dinheiro. Dinheiro. E mulher? Amor. Amor? Ainda vence, ainda ganha o amor. Amor, a mulherada, toda mulher quer um amor, toda mulher quer saber por que que está sozinha, por que que não tem amor, é muito, muito, muito amor. Certo, maravilhosa. Falando de amor, Denise. Tem Michele Natasha da Alemanha, ela é do dia 25 do 5 de 83. Devagar, só um pouquinho mais devagar para ela escrever. Michele. Michele Natasha. Natasha. 25 do 5 de 83. Certo. Ela já fez quatro cirurgias na barriga e ninguém consegue descobrir o que é. Então, ela gostaria de saber como anda a saúde dela. Saúde está bem, você não vai fazer mais cirurgia alguma. Tá? Não vai precisar, é uma aderência que você tem no intestino. Você não vai precisar mais fazer nada. Um beijo para você. E o que faz, Márcia, quando a pessoa descobre assim que fica no desespero? Qual o acompanhamento? Tem que trabalhar com o doutor Bezerra de Menezes, fazer água para o doutor Bezerra de Menezes. A pessoa tem que ter fé. Tudo na vida é fé. Você transporta montanhas com a tua fé. Então, como que pode que ela mexeu quatro vezes essa moça na barriga sem saber o que é? Na Alemanha ainda. Na Alemanha ainda. Então, com certeza, alguma aderência. Com certeza, ela vai ficar bem. É o que o doutor Bezerra de Menezes está me dizendo. Certo. Telefone liberado, 2578-6000. Você pode ligar do Brasil todo para fazer a sua pergunta hoje especial com a Márcia Fernandes. E mandar todas as perguntas para as redes sociais com a Denise. Diga, Dê. Tem também a Marilda Silva Teixeira. Ela é 30 do 7 de 84. Ela está perguntando aqui como vai ser o ano dela e se ela ainda vai ser feliz no amor. Mulherada que é amor. Flávia Feola. Maria, novamente o nome dela. O nome dela é devagar. Marilda Silva Teixeira. Marilda. Marilda. Marilda Silva Teixeira. 30 do 7 de 84. 30 do 7 de 84. Ano bom. Ano de amor. Mas apenas em junho. Até junho você vai ficar sozinha. Depois disso você vai ter amor. Vai ser um ano de grande amor. Você vai encontrar o teu amor. Em junho. Você viu? Todos é no amor, né Márcia Fernandes? Todo mundo já sabe que a Márcia Fernandes está comigo. Que ficará comigo durante o programa todinho. Então já sabe que o telefone está liberado. 2578-6000. É minha amiga Márcia Fernandes. Todas as perguntas. Certo. Telefone liberado. 2578-6000. Denise. Tem perguntas? Dário Moreira Lino. Ele nasceu dia 13 do 9 de 88 e ele quer saber se a carreira profissional dele vai melhorar. Melhora sim. Não está muito boa. Eu entendo porque ele está me perguntando. Mas em três meses melhora muito. Tá? Três meses para melhorar. Certo. Márcia, me fala um pouquinho de 2014 no geral para as pessoas. Como que vai ser esse ano? Como no geral? O que você vai receber de mensagens? Ano de muito dinheiro? Muito dinheiro. Faga, Feola. Um ano de muito dinheiro. Um ano para circular a energia do dinheiro. Um ano que você pode montar um negócio. Que você pode correr atrás de um emprego bom. É um ano de muito dinheiro. Saúde em alta. É um ano também que não virão pragas. Sabe? Então a saúde vai estar em alta. É um ano bom mesmo. É um ano cheio de paz. É um ano para quem quer fazer. Também quem ficar muito quietinho... Vai ser esquecido. Vai ser esquecido. É um ano agitado. Tem que ter movimento no negócio. É, pois quem comanda é São Pedro, que é Xangô. Você já imaginou o ano da justiça? Fez, levou. Fez, levou. Fez maldade, vai levar maldade. Fez coisa boa, vai receber coisa boa. Ano bacana, então. Bacana. Fernando, como estamos? Quer fazer uma pergunta, Fê? Não, obrigado. Tá quietinho aí, né? E no nosso prato, qual o próximo passo agora? O próximo passo é jogar os camarões. Pra gente fazer a manteiga de camarão. Essa é manteiga de camarão, Fernando? Como que é uma manteiga de camarão, Fernando? Olha, uma manteiga de camarão, você começa com as cascas, fritando as cascas na manteiga. E depois você joga o próprio camarão. Aí você, com as cascas, ela fica mais douradinha, porque a casca solta a cor. E agora vai o camarão. E depois do camarão, a gente coloca o linguine já cozido. Então, acompanhando o peixe, o prato já tá quase pronto. Mas é prático, né? É prático. Mas é uma bela dica, né? O nome é difícil, mas o prato é prático. É prático mesmo, gostei. E qualquer camarão, qualquer tamanho, Fernando? Qualquer tamanho. Qualquer tamanho. Eu tô fazendo com o VG, que é um camarão grande. Mas pode ser qualquer tamanho. Pode ser sete barbas, camarão rosa, qualquer um. Certo. Depende do nosso bolso, né? Sim, depende do nosso bolso. Já vou, Evita Fernanda. Alô, é? Alô. Com quem falo? Oi, Rita. Oi, Rita. Tá falando de onde, querida? Eu tô falando de onde, querida? Bem-vinda. Tudo bem? Querida, nome de solteira e a data de nascimento? Rita Helena Seco, 13 de 1960. Rita? Helena Seco. Helena Seco. Isso. Data? 13 de junho de 1960. 60. 70. 70? 60. Poxa, eu falo 60 e a Márcia coloca 70. É 60, né? 60. Meia zero, Márcia. Qual a pergunta, querida? Oi? Qual a pergunta? A pergunta é o seguinte. Eu mudei, eu sou professora e esse ano eu mudei de escola. Eu queria saber se vai dar tudo certo na escola que eu fui. Ser professora, né? Com meus alunos, com tudo. Vai dar tudo certo, sim. É um ano muito bom pra você, especialmente a partir de maio, tá? Um ano bom. Vai dar tudo muito bem pra você na escola. Como que a gente faz a escolha da profissão, Márcia? Você analisa muito também, né? Eu analiso bastante. Dentro da data do aniversário. Da data do aniversário, da data de nascimento da pessoa, do signo é muito importante. Você vê, você é virgem, né? Você seria ótima médica, por exemplo. Você veio pra ajudar a curar as pessoas. Então, pra mim, você pode ser enfermeira, médica, passista. Pra mim, indiferente. Você ajudando as pessoas. Requeana. Requeana, maravilhosa. Eu tenho que aprender o reiki. Dia 8 de fevereiro, nós vamos dar um curso de reiki. Na Avenida Paulista, 1776. Eu convido a todos. 1776, dia 8? E a 8. Quantas horas de curso? 3. Eu vou fazer esse curso. Eu quero aprender. Eu acho maravilhoso. Maravilhoso. Você cozinha, né, Márcia? Você tá me devendo o bolo dos anjos, né? Tô. Você lembra que você só fez uma vez? Eu vou te fazer um. Eu vou trazer. Como você comeu tanto aquele bolo dos anjos? Você comeu bastante mesmo. Bolo bom, né? Opa. E é lindo aquele bolo, né? É dos anjos, né? Eu vou ali na cozinha, lembrando que o telefone tá liberado, viu, gente? Vou ver com o Fernando. Você vai grelhando o nosso em óculos. Fernando. Denise, você mostra com a pergunta, Denise, por favor. Já, já, Denise. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem falo? Maravilhoso. Tudo bom, Márcia? Oi, querida. Tudo bom? Tá falando de onde, Celeste? São Bernardo do Campo. Bem-vinda. Pergunta pra você? Isso. Pra mim. Eu, eu queria muito falar com a Márcia faz anos. Toda sua. Então, dessa vez, é a mesma oportunidade. Tudo bom, Márcia? Tudo bem. Tudo bem, obrigada. Então, assim, Márcia, quero saber como será esse ano de 2014 para mim. Qual é o seu nome? Maria Celeste Magalhães. De solteiro, tá, Maria Celeste? Solteira, isso. Pensei no nome de solteiro, depois. Maria Celeste. Magalhães. Magalhães. Dota de nascimento, 24 de junho, de junho, de 68. Esse ano vai ser bom, nada de novo. Isso vai ser como foi esse ano que passou. Então, não vejo nada de diferente, mas nada de ruim. E tudo pra você melhora a partir de outubro. Um beijo. E no dinheiro? Ela já tem um ano de dinheiro. Dinheiro, ano de dinheiro. Ano bom. Ela teve um ano bom já esse que passou, ela vai continuar tendo dinheiro. Delícia, né? Bom, né? Bom. Cheio de perguntas pra você. Vamos lá. Telefone liberado, 2578-6000. Aproveita que o momento é esse pra você fazer a sua pergunta pra Márcia Fernandes. Também você tem que dar algumas dicas, né, Márcia? Algum banho pra gente poder colocar aquela equipe trabalhando, né? O Flá, o Fabinho, todo mundo trabalhar, né? 3711-0180. 3711-0180. Tá aí a equipe toda lá. Se alguém quiser banho de prosperidade, você quer que eu passe o banho? Já, já você vai passar. Por isso que tá falando, pra colocar a equipe trabalhar lá, a gente dá uma dica pra... Quero o Fabio trabalhar muito. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, com quem fala? Oi, meu nome é Marilene. Oi, Marilene. Você tá falando de onde, querida? São Paulo, capital. Bem-vinda, amada. Obrigada. Nome de solteiro e a data de nascimento. É Marilene da Silva Afonso. Afonso. Isso, a data de nascimento é 19 de 1 de 59. Sim. E a pergunta? É sobre a vida financeira, que é muito enroscada. Queria saber se vai melhorar. Só em agosto, mas melhora, tá? Tá enroscada mesmo a sua vida financeira, mas em agosto você tem uma boa melhora. Um beijo pra você. Salmo 23. Senhor e meu pastor, nada me faltará. Exatamente. Se eu me faz em passos verdejantes. Pelo menos duas vezes ao dia, orar em voz alta, pra trazer fortuna, trazer dinheiro pra dentro de casa. Adoro, sou salmista. Flávia Feola, anota aí, Márcia Fernandes. Flávia Feola, 21 do 4 de 65. 21 do 4, 65. Eu quero saber saúde, dinheiro e amor. Vamos ver. Saúde tá boa. Dinheiro melhor em setembro, outubro. E amor, não vejo novidade nenhuma. Olha a turma, a turma de colega é triste, né? Quando faz pergunta pra colega, já tá o Davi, diretor de Petrúcio Melo, caindo na gargalhada, porque falou, não tem novidades no seu amor, nada de novo. Ó, ó o Camilo lá também, caindo na gargalhada atrás de você, ó. Seus amigos, todos rindo, Flávia. Em resumo, solteira, querida. Solteira assim, sozinha nunca. Mas nada, não tem jeito de ensinar um ritualzinho aí pro amor? Tem. Tem, orar o Salmo 111, três vezes ao dia. 111? 111. Atraia a energia do amor? Atraia a energia do amor. Certo. Enquanto a Flávia fica pensando em amor, eu vou pensar em conforto. Alô? Com quem falo? Oi, Nani, é a Sandra. Oi, Sandrinha. Tá falando de onde, amada? Acho incrível. Todo mundo me chama de Sandrinha. Ó, tá vendo? Vou te chamar então. Obrigada pelo carinho. Obrigada, maravilhosa. Você, você tá falando de onde? Eu tô falando aqui de Cotia, São Paulo. Coisa boa. Pergunta pra você? É pra mim, sim, Nani. Nome de solteiro e a data de nascimento. E a Márcia é toda sua. Márcia, tudo bem? Tudo bem. Espero que sim. Me dê uma boa, uma boa surpresa pra mim esse ano. É Sandra, Regina, Correa. Correa, tem oito. Correa. Trinta do oito e o sessenta e oito. Mesma idade, hein, amiga? Não conta. Não, vinte e nove. Ótima, sou ótima em conta. E qual a pergunta, querida? É, Márcia, gostaria de saber se agora é a minha vez de ter sorte daqui do ano passado pra agora. Agora é a minha vez, porque de dois mil e doze pra lá, só coisas negativas, só coisas são, eu quero coisas boas, eu quero amanhã ter uma audiência, uma perícia e eu quero ter sorte, sorte, eu quero sorte, não quero mais nada. Vai ser muito bom amanhã a perícia, vai ser do jeito que você tá pensando e você vai ter muita sorte, sim. É um ano bom, é um ano grande, um ano maravilhoso, especialmente a partir de julho. Um beijo pra você. Vem com tanta energia, com tanto positivismo, né? Nossa, que maravilha. A gente tem que ser assim, né? Maravilha, né? A vida a gente tem que pensar, acreditar e mentalizar sempre, né? Acordar bem, tô bem. O fato só de você acordar, você tem que pensar que você já tá viva, é uma oportunidade que você já tá tendo. Então, assim, seja grato. Seja grato, seja grato, seja grato. Acordei? Obrigada por ficar viva. Seja feliz, já é mais um dia de vida que você vai ter. Diga, bonita. Pergunta do Rodrigo Fioratti Camilo. Esse nome eu conheço, hein? Rodrigo Fioratti Camilo, me lembra nome italiano, nome de bolsa, nome de sapato? Chique, quero saber. Data? Dia 19 do 10 de 1980. 80? Sério? É que amigo meu, viu, gente? Você que tá em casa no Brasil. Rô, você não é de 80, Rô? Gente, mostra o Rô, ali, ó. É meu amigo, por isso que eu tô com a piadinha aqui. Impressionante como as pessoas são mais novas que a gente, né? E ele quer saber sobre? Ele está mudando de trabalho e ele quer saber se vai dar certo. Vai, porque eu quero saber mais coisas desse aí. Quando é amigo a gente já fica curiosa, né? Fica, né? Vai dar muito certo esse trabalho novo. Vai crescer e muito, especialmente no mês de setembro. Qual uma dica pra ele? Pode falar o que você quiser que venha pra ele. Ele é filho de Nossa Senhora Aparecida. Nova, 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 nova parte amorosa até o final do ano. Certo. Você não é um ritual de prosperidade pra ele. Liga lá e fala com o Fábio, né? É, um ritual de prosperidade pro Rodrigo no 3711-0180. Você liga lá e fala com o Fábio. 3711-0180. Certo. Como que tá o seu trabalho, Márcio? Você tá nas rádios, tá atendendo as pessoas? Pois é, não para o minuto, né? Dia 8, agora nós vamos participar do curso de reiki com o Giovanni Rocha. Participa do programa da Rádio Mundial de segunda e quarta. Qual horário, Márcio? 3h30 da tarde. E, esporadicamente, uma TV em outra. Ela viaja também muito, palestrando, né? Bastante. 3711-0180, que ela também faz ministra consultas à distância de gente. Também, por telefone. Ou pelas redes sociais. Alô? Alô? Com quem falo? Com a Cíntia. Oi, Cíntia. Tá falando de onde? Tô falando do Itaem Polícia. Bem-vinda, querida. Obrigada. Vamos lá. Nome de solteira e a data de nascimento? É 27 de 11 de 84. Sim. Meu nome é Cíntia Gomes do Nascimento. A pergunta? É que, com o pó mágico da Márcia Fernandes, eu consegui o emprego que eu tanto quis, né? E... Estou emocionada. E... Só que assim, é serviço de promoção, então termina e começa. Esse está prometendo ser efetivo. Porém, estão mandando bastante gente embora. Ninguém me falou nada, mas será que eu consigo ficar com esse emprego? Consegue. Você vai conseguir ficar no emprego. Pode ficar tranquila. Que bom que você, usando o nosso pózinho mágico, conseguiu emprego. Agora você fica nesse emprego. Ninguém te tira daí. Um beijo. É importante, né, Márcio? Acho que é importante as pessoas acreditarem também... Tem que ter fé, né? Tem que ter fé e... Orar, rezar, não importa a sua crença. Salmo 23, Salmo 91, Salmo 111... 150. 150. Os salmos... De agradecimento, né? Para agradecer a Deus por estarmos aqui, vivos, nessa jornada, Como você disse, acordar e falar muito obrigado pelo dia de hoje. Ao invés de pedir, só pedir, 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 tem que agradecer. Certo, maravilhosa. Alô, hein? Alô. Com quem falo? Eu gostaria de falar com a Márcia Fernandes, uma consulta. Sim, qual o seu nome? Rafael. É, o nome completo, Rafael. Rafael Felício Costa da Silva Nardelli. Não chique, hein? Novamente. Rafael Felício Costa da Silva Nardelli. Nardelli? Isso. Data de nascimento? É, dia 27 do 10 de 1969. 69? Isso. Qual a pergunta? É que eu estou desempregado e já vai fazer quase um ano, né? E eu perdi minha mãe dia 20 de agosto, né? E aconteceu muitas coisas, né? Minha cabeça está meio ruim, né? Você quer saber? Primeiro, meus sentimentos, né? Por ter perdido a tua mãe. Os nossos sentimentos. E assim, emprego. A parte de emprego para você com melhoras a partir de março. Bastante melhora, tá? E o que ele pode fazer quanto a esse sentimento? Que a gente sabe que o luto é uma coisa muito difícil de lidar, né, Márcio? Como amenizar. O luto é triste, né? Saber que a vida continua, é um... Sabe? Acordar e dizer assim, não, a vida continua. Minha mãe está num plano melhor. Mãe, um abraço. Conversar com a mãe dele. Sabe? Procurar no espaço e no universo, conversar com a mãe, que vai estar no espaço e no universo. Isso melhora muito. Certo, maravilhosa. Márcia, para nós aqui da Rede Brasil de Televisão. Você acha que tem mudanças? É um ano de mudanças? Como vai ser esse ano? Um ano de grandes mudanças. Boas, em junho. Para bem melhor. Para a Rede. Para todo mundo que está aqui, né? Para todo mundo. Está dentro, está dentro. Diga, bonita. Você quer fazer uma pergunta para você, Denise? Pessoal? Está com vergonha, né? Quer fazer quietinho? Ninguém gosta de se segurar. No momento, não, Nani. No momento, não. Está tudo bem, né, Denise? Está tudo bem. Não vamos expor, né? Depois da BO, o negócio complica, né? Está certo. Não precisa perguntar, não. Está tranquilinho, né? É assim. O telefone, então, está liberado. 2, 5, 7, 8, 6 mil. Diga a pergunta. Pergunta da Marinalva Silva Teixeira. Marinalva Silva Teixeira. Data? Ela tem um filho que bebe muito e ela quer saber se esse ano ele ainda vai parar de beber. Precisaria ter o nome dele e a data de nascimento dele. Em todo caso, liga no 3711-0180 que a gente tem ritual para parar de beber. E é um ritual com o doutor Bezerra de Menezes. Então, vamos fazer um ritual para o teu filho, tá? Um beijo para você. É difícil, né? Tem que ter a data. Tem que ter a data de quem bebe, né? E quanto vai ter aquelas cursos que você faz, aquela psicografia máxima na Paulista? Vai ser esse mês agora, fevereiro. A gente vai ter em fevereiro, março e abril. Três meses. Dia 20 de fevereiro. Dia 20? É. É sempre muito importante, né? Você coloca quase 300 pessoas onde faz psicografia, né? Ou seja, o morto pode falar comigo, passa por ali, vem, conversa comigo e eu passo para as pessoas que estão do lado o que ele está falando. Atenção, a psicografia depende de quem foi, não é de mim. Eu não posso escolher. Eles é que me escolhem, entendeu? Então, tem gente que fala, ai, por que que a minha mãe não veio, por que que o meu pai não veio? Fosse assim, minha irmã, gostaria que a minha irmã viesse. Então, não depende de mim, depende de desencarnar. Existe um tempo, Márcia, quando a pessoa desencarna? Não. Que se falar, tem que ter três anos, dois anos, um ano? Não, normalmente... Ou é a evolução espiritual de cada um. Depende da evolução espiritual de cada um. Mas, assim, os 30 primeiros dias que a pessoa desencarna, a gente precisa tomar cuidado, porque ela ainda está em torpor. Então, sabe, pelo menos os 30 primeiros dias a gente não deve cutucar, deixar em paz. Alô, é? Alô, é? Alô. Com quem falo? Miriane. Está falando de onde? Belo Horizonte. Bem-vinda, querida. Pergunta para você? É. Nome de solteiro e a data de nascimento? Miriane Farias dos Santos. Farias? Isso. Dos Santos. Data de nascimento? 23 de sete de 87. Qual a pergunta? A pergunta da minha área financeira. Você quer ser específica na pergunta? Oi? Você quer ser específica, direcionar a pergunta ou no geral? Não, no geral. A área financeira, né? A área financeira com melhoras apenas em setembro. Eu sei o que você está me perguntando, eu sei como você está, que não está fácil, mas melhora e muito mês de setembro. Um beijo para você. E a política no nosso país, esse ano, e mais, no geral? Vai bem. Quem está no poder está comandando mesmo. E vai continuar por bom tempo. Então a política vai bem. A Dilma tem uma egrégora maravilhosa. Ela é forte. Ela é filha de São Pedro. Então, ela comanda, sabe? Ela comanda de verdade. Tá bom? Eu não acho que está ruim, não. Eu acho que está bom. E vai melhorar. Certo. Alô? Oi? Com quem falo? É Sônia de Belo Horizonte. Oi, Sônia. Bem-vinda, querida. Belo Horizonte. Tudo bem? Tudo. Nome de solteiro e a data de nascimento, Soninha? Sônia. Sim. S-E-N-E-R. Sênior. Sênior. Junqueiro. Junqueiro. Data de nascimento? Nascimento é 7 de 5 de 59. Certo. E a pergunta? A pergunta é você saber a minha situação financeira. Nesse ano, se vai haver a paz com a minha filha, que mora em São Paulo, que eu não vejo ela há muitos anos. Qual o nome da filha? Camila Sêner Trópico. Camila Sêner Trópico. Qual a data de nascimento dela? É 4 do 1 de 89. 4 do 1 de 89. Melhoras com a filha, sim. Existe essa possibilidade de achego e aconchego a partir de setembro, tá? E a parte do dinheiro que ela perguntou, né? A parte financeira melhora muito também a partir de setembro. O ano pra ela começa em setembro. Começa em setembro. Certo. Inclusive pra conversar com a filha. Fala do seu site, do Facebook. Eu adorei saber ver você no Facebook, naquela fanpage Marcia Fernandes lá, respondendo algumas pessoas. Agora tá até no Instagram, a Marcia Fernandes tá moderna. Eu respondo na medida do possível. www.marciafernandes.com.br Ali você tem tudo o que eu faço. Tudo que... Todas as nossas palestras, os nossos cursos, enfim. Tá tudo ali no nosso site. Então, virada180 também.com.br www.virada180.com.br Também é do meu filho. E tem tudo. Tudo que você possa imaginar pro bem-estar. Isso é bacana, né, Marcia? E agora você no Facebook é o melhor, né? Respondendo e no Instagram também, né? Eu respondo. Marcia Fernandes tá no Twitter também, tem tudo, né? Tô. Aprendeu rápido, né? Aprendeu rápido, viu, Nani? Certo. Diga, Denise. Pergunta da Ivete Moreira Lino. Ela é nascida dia 29 de fevereiro de 69. Ela tá perguntando se... Como vai ser a vida dela este ano? Se ela vai conseguir arrumar um namorado? Deduzindo no amor. Ano de sexto, meu berlinho que é forte, né? Infelizmente não vejo namorado. Infelizmente... Bom, isso não quer dizer que você não possa mudar. Mas eu não vejo namorado este ano pra você. Começa a orar o Salmo 111, pra que você traga esse namorado pra perto de você. Tá? O Salmo 111 traz o amor, Márcia? É a energia do amor? É a energia do amor. 23 é do dinheiro? Do dinheiro. 91 da saúde. 150 é agradecimento. 91 saúde. É. E aí o Salmo 111. E a prosperidade, o 23 também. 23. E quando você quer almejar um emprego? E tá precisando, precisando... 41. 41. Pra emprego 41. É bom a gente dar essas dicas também pras pessoas ficarem mais antenadas, hein? Abre a Bíblia, pega o Salmo, leia e você vai ver como tua vida muda. Completamente. Jesus era salmista. Ai, eu sou... Eu gosto muito do Salmo. Eu acho o Salmo melhor de todos. Aquele livro seu de Salmo é tudo. Você falou que quer me trazer um livro pra mostrar? Seu livro novo? Pois é. Esqueceu com horror. Não tá ali no seu carro? Não, não tá. Vê? Tanta capa nova do livro. Telefone liberado, viu gente? De dois, cinco, sete, oito, seis mil... Já chegou ao fim? Já tá acabando? Ih, e agora? Tá chegando ao fim, né? Já tá chegando ao fim. Faz uma previsão. Nesse ano, o que você viu dos famosos, Márcia? No geral? Porque falta dois minutinhos pra gente ir embora mesmo. O que eu vi dos famosos, no começo do ano, pra revista Tititi, eu fiz uma série de... Previsões. Previsões, né? Previsões e... Só coisa boa, não vi ninguém, graças a Deus, sofrer mal nenhum, não vi ninguém perder. A egrégora de desemprego ou de falta de amor e carinho, eu não vi. Eu vi os famosos bens, você sabe, Nani? Qual diz que você fez a previsão? Ah, eu fiz... E a Xuxa lá, com o Juno? Você fez? Eu fiz... Não, a Xuxa com o Juno eu não fiz. Vocês não estão apaixonados, né? Tá demais, tá muito bonito. E ele é muito boa gente, ela também. Tá muito bonitinho os dois juntos. Eu gostei muito do casal, eu gosto muito deles. E vai pra frente, tá? Vai pra frente? Vai pra frente. Tomara que ela consiga ter um segundo filho, né? Seria bacana. Seria muito bom. Ele gosta dela bastante. Ele é virginiano. Ah, ele é virginiana? Se não me engano, ele é virginiano, ele acho que é dia 13. Ah, ele é apaixonado nela. E forma um casal maravilhoso. Ele é um doce. www.marsiafernandes.com.br 3711-0180 Pode ligar pra você marcar uma consulta. Isso. Ou pra conversar e saber das palestras e de todos os eventos que a Marcia já participa no Brasil, todo e no mundo. Obrigada, querida. Um grande beijo, tá? Nós vamos degustar agora aquele prato do Fernando lá, Alonso, que arrasou. Fernando, obrigada, viu, pelo carinho. Obrigada pela companhia. Obrigado eu. Obrigada. Dê beijo. Até amanhã. Gente, obrigada pelo carinho, pela companhia. Você pode falar comigo através das redes sociais. nanyvernance, tá vendo? .com.br Lá o link é pro Facebook, Twitter, Instagram. Espero vocês amanhã no mesmo horário, se Deus quiser, às 16h30. Beijo no coração. Tchau. 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 Tchau.